Ô, e eu que tomo com a brisa nova. Tirei uma fériazinha nesse final de ano. Mó cota que eu não tirava férias das lives. Eu tirei uns 12, 13 dias. Entrei na brisa de montar Lego, mano. Mano, que gostosinho, velho. Nossa, que saco que é. Mano, não é, mano. Sacifatório. Cá, agora sim. Foi mal. Joga no chão. Tá pesado, cara. Não joga no chão, não, cara. Ah, vai ficar de pé. É roupa, é roupa, é roupa. Tá mais leve, cara? Tô, tô. Tava me incomodando, gente. Mas essa aqui é bacana. Vou ficar... É que essa segunda aqui tava arrumando minha brisa.